No vídeo de hoje, vou salvar a sua pele e vou te ensinar como e o que estudar dentre os conteúdos de História da Arte para o Enem. Se você chegou aqui no nosso canal por esse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e aqui no canal já temos todo o conteúdo que você precisa para se dar bem no vestibular, no Enem, desde pré-história até arte contemporânea. E nesse vídeo, vou te dar ali algumas estratégias, algumas dicas do que cai e de como estudar História da Arte no Enem. Com certeza você já sabe que História da Arte é cobrado em vários vestibulares, inclusive no Enem. E também sabemos que História da Arte é uma das matérias que mais caem. Portanto, vou falar para vocês quais conteúdos dentro de toda História da Arte são os mais cobrados. Primeira coisa que você deve ter em mente é que você precisa ter ali algumas habilidades que permitam você a fazer, de acordo com o que eles querem, uma questão dentro do vestibular. O que o Enem espera dos seus candidatos? Eles querem saber se o candidato tem noção de mundo, tem noção de cultura, sabe ler uma obra de arte, sabe ler uma imagem, sabe interpretar um texto. E algumas disciplinas como História da Arte, Sociologia e Filosofia são disciplinas que propiciam esse entendimento para os avaliadores. Então, a partir dessas disciplinas, eles podem saber se um candidato está apto para cursar uma universidade, se ele sabe traçar algumas relações, se ele sabe interpretar ali algumas coisas que estão subentendidas dentro das questões. Dentro da História da Arte, você tem que saber que o conteúdo de Arte Contemporânea com certeza é o mais cobrado. Principalmente porque a Arte Contemporânea fala sobre os nossos dias. Então, nós temos dentro da Arte Contemporânea alguns movimentos que deverão ser contemplados no seu roteiro de estudo, sendo eles performance artística, instalação artística, happening, body art, hiperrealismo, land art, minimal art, web art, bio art, ou seja, os movimentos que acontecem hoje, movimentos que acontecem dentro da Arte Contemporânea. É importante você entender como eles atuam, o que eles representam, qual a principal temática, como que significa ali a relação entre eles, já que é possível a gente encontrar alguns movimentos que se misturam, que se fundem, ou seja, quais são as características principais da arte produzida hoje, como a sociedade influencia na produção artística e o contrário, como a produção artística também influencia na sociedade. Além disso, você deverá conhecer alguns dos principais artistas que fazem parte aí da Arte Contemporânea. Alguns pré-requisitos que são necessários para se responder de forma adequada às questões do Enem são analisar obras de arte e conceitos gerais por trás dela, conhecer os gêneros de arte, gêneros de pintura, de escultura e os movimentos artísticos e, por isso, os períodos da História da Arte, sendo eles desde a Pré-História até a Arte Contemporânea. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que não tem como separar arte de história geral, ou seja, a produção artística caminha junto com o desenvolvimento da humanidade. Então, de acordo com as mudanças sociais, a arte também muda. Então, é muito importante vocês entenderem, compreenderem e saberem traçar uma relação muito estreita entre a época, o contexto histórico e a produção artística avaliada naquela questão. Um outro conteúdo muito cobrado é a arte moderna. E dentro da arte moderna é importante entender o contexto histórico, desde lá da Revolução Industrial e depois de outras coisas que impactaram a produção artística de determinados artistas e movimentos. Conhecer e entender todos os ismos que fazem parte do modernismo, impressionismo, expressionismo, falvismo, surrealismo, entre vários outros. Traçar ali uma relação entre o contexto histórico e esses movimentos e também conhecer o trabalho dos principais artistas. Dentro das questões de História da Arte, os pré-requisitos mais cobrados são interpretação das obras, o que o uso daquele material representa, o que a temática representa e a ligação entre patrimônio e artesanato. Sem falar que aqui no nosso canal temos vídeos sobre todos esses conteúdos. Já gravei vídeos... Já gravei vídeos sobre o Enem, já gravei vídeos sobre alguns vestibulares, temos vídeos sobre artistas famosos, sobre movimentos que foram citados aqui, entre outros que também não foram citados, mas que é importante você conhecer para se preparar, já que na emenda ali do Enem e dos principais vestibulares contempla todos os períodos da História da Arte, então foco ali nos principais, mas não deixe de conhecer e entender os demais movimentos também. Aproveita que você vai começar uma maratona pelo nosso canal, já deixa o like por esse vídeo, se inscreva no canal para não perder notificações de vídeos novos e compartilhe nas suas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.